Se a mansidão é a suavidade dos fortes e não uma pessoa pacata, passiva, inerte, que não reage a nada ou que não se ira, porque a mansidão não é a ausência de ira, mas é o controle dela, então a mansidão requer de nós um autocontrole, que vem de um controle do alto. O domínio que nós conseguimos ter sobre nossa vida, sobre a ira, que muitas vezes se acende dentro de nós, é um domínio que vem do alto, pois estamos sendo controlados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas a segunda virtude que Paulo vai falar aqui, que ela é desenvolvida no poder do Espírito, é a paciência. Em algumas traduções, ela está como longanimidade. A paciência não é uma espera inerte, passiva. Pelo contrário, a paciência, ela é uma atitude de quem não desiste, de quem não para, de quem não deixa de caminhar. A paciência, na verdade, é uma atitude de busca, e naquilo que se busca, você desenvolve essa paciência e até a resiliência. O melhor exemplo para entendermos, quando nós falamos de paciência, é o próprio Deus. Deus tem sido paciente com a humanidade, Deus foi paciente conosco, até que a sua graça nos alcançou e nos salvou. Deus foi paciente com a geração de Noé, você lembra nos tempos de Noé? E a palavra de Deus diz que o próprio Deus foi paciente com aquela geração, até que chegou ao limite da ira de Deus, os seus pecados, e Deus derramou o seu juízo. Assim foram com outras nações do passado, assim foi com a própria Israel. Assim é com essa geração, com a nossa geração. A paciência não é a passividade, não é a inércia, a paciência não é aquela pessoa que não faz nada e que espera alguma coisa. Pelo contrário, a pessoa paciente, ela está caminhando, ela tem um objetivo definido, ela se esforça, ela continua conduzindo sua vida em busca daquele objetivo, e ela é paciente no processo até alcançar aquilo que ela está buscando. Mas aplicando isso para a vida do irmão, em Cristo, Aplicando isso na vida do cristão, nós compreendemos que a paciência, na verdade, é uma capacidade de resistir aos desafios da vida, aos prazeres da carne, às tentações do mundo sem sucumbir. E ficando firme, sendo resiliente, continuamos caminhando até a eternidade, pois a paciência, ela não diz respeito apenas ao nosso tempo presente, mas ela diz respeito à eternidade. Aqueles que desenvolvem pelo Espírito Santo a paciência em meio às tentações do mundo, chegarão até o final da história e receberão a coroa da vitória. A paciência, então, ela diz respeito ao nosso tempo presente, mas também diz respeito à nossa eternidade. É a capacidade de caminhar, mesmo em meio a lutas e desafios, sabendo que o Senhor vai nos abençoar e nos agraciar ao final da história. Mas a paciência também diz respeito à outra pessoa. É uma virtude que também alcança outras pessoas. A palavra de Deus diz que nós devemos ser pacientes. Ela diz que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. A paciência é necessária nos relacionamentos. É impossível que você consiga desenvolver nos seus filhos um caráter de Cristo sem que você tenha a paciência de continuar insistindo, orando, cuidando, instruindo, perdoando, amando, para que ele possa, ao longo da jornada, ter em si a imagem de Deus restaurada, o caráter de Cristo fojado. É possível você construir um relacionamento, um casamento duradouro, anjébulo, sem você investir tempo, sem você investir paciência, sem você dedicar aquele casamento, aquele relacionamento, amor, cuidado, perdão, restauração. Deu errado. Bringamos mais uma vez pelo mesmo problema. Vamos sentar, vamos conversar mais uma vez, vamos restaurar a situação. A paciência é uma virtude e das virtudes, talvez, aquela que mais se assemelha ao Senhor. Pois ela faz parte do próprio caráter de Deus e ser paciente conosco. Ela expressa o caráter do próprio Deus, sendo moldado em nossas vidas. Pois Deus tem sido paciente, Deus tem sido longânimo com essa geração. A paciência de Deus é a causa de não sermos fulminados e destruídos. Deus tem trabalhado, Deus tem agido, Deus tem transformado e moldado o nosso caráter dia após dia e nos santificado. A ciência. E assim devem ser os relacionamentos entre os irmãos, na sua família, na igreja. Se você prestar atenção, Paulo vai discorrer no capítulo 4, ele vai falar, inclusive, dos relacionamentos familiares, aonde isso deve começar a ser desenvolvido, entre marido e esposa, entre pai e filho, entre senhor e servo. E isso que se desenvolve nos relacionamentos e nos grupos sociais mais basilares, também se reflete na vida comunitária da igreja. Por isso, meus queridos irmãos, se formos eleitos para sermos santos e predestinados para fazermos parte da família de Deus, é necessário, no poder do Espírito, que a mansidão seja desenvolvida em nós e que a paciência também seja atrapalhada no nosso caráter. Que essas virtudes, elas aflorem e que esses frutos possam abençoar muitas pessoas para a glória de Deus. Olá! Se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.